E seja bem-vindo, barra vinda, ao Exatas Exatas. Meu nome é Humberto Manarino e a gente está resolvendo aqui todas as questões de matemática do Enem 2017. Já fizemos algumas antes. A de hoje é pesadíssima. Sinceramente, é uma das questões que eu achei mais difíceis da prova de análise combinatória e eu vou te dar um truquezinho de como você resolver ela sem precisar decorar aquela fórmula estranha de combinação por repetição. Um brinquedo infantil caminhão-cegonha formado por uma carreta e dez carrinhos nela transportados, conforme a figura. No setor de produção da empresa, que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão-cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão-cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão-cegonha não gera um novo modelo do brinquedo. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão-cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, para início de conversa, vamos interpretar essa questão. Essa questão está falando que eu tenho caminhão-cegonha de cor fixa, então a cor fixa não vai mudar em nada. E eu tenho, se você contar na ilustração, dez carrinhos. Então, eu tenho dez carrinhos para eu pintar. E ele está me dizendo o seguinte, tem que ter um carrinho de cada cor pelo menos. Então, desses dez carrinhos, já está definido a cor de quatro carrinhos. Eu já tenho um carrinho que tem que ser branco, outro verde, amarelo, não lembro as cores. Mas eu tenho que ter um desses de cada. Então, dos dez carrinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quatro já estão definidos. Eu preciso ter essas cores. Eu vou ter que combinar, eu vou ter que fazer de alguma forma que esses seis carrinhos restantes, eu vou ter que calcular as cores possíveis para esses seis carrinhos restantes. Interpretado, esses quatro primeiros já estão definidos. Eles podem ir em qualquer posição ali, porque está dizendo que a ordem da colocação dos carrinhos dentro do caminhão-cegonha não importa. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Quatro desses carrinhos já era. A cor já está definida. Eu tenho que colocar as quatro cores possíveis em seis carrinhos. E aí que entra o negócio. É uma combinação com repetição. Mas vamos entender por que isso primeiro. Eu aqui, eu errei essa questão. Eu digo por quê? Eu pensei o seguinte. Eu tenho seis carrinhos. Em cada carrinho, eu posso ter quatro cores diferentes. Certo? Porque nada me impede que todos sejam vermelhos. Então, quatro cores diferentes. Humbertinho marcou quatro a sexta, né? Porque quatro vezes quatro vezes quatro vezes quatro. Eu marquei quatro elevado a sexta. Mas não é. Sabe por quê? Porque a ordem não importa. Se eu pegasse, por exemplo, vermelho, 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 azul, azul, azul. Ou vermelho, azul, vermelho, azul, azul, vermelho. Eu teria três vermelhos e três azuis. E isso daqui é o mesmo caminhão cegonha. A ordem dos carrinhos não importa. Se eu colocasse quatro elevado a sexta, eu estaria dizendo que esses dois são diferentes. Tá? Então, não é quatro elevado a sexta. Na verdade, eu vou ter que fazer uma combinação. E, fazendo uma combinação, eu já posso eliminar a alternativa D e a alternativa E. Tem que ser uma certa combinação. Mas aí que começa esse negócio. O que é uma combinação com repetição? Combinação com repetição. Eu tenho um pano para apagar o quadro, mas eu não apago. Eu apago com a mão. É meio estranho. Combinação com repetição é o seguinte. É uma certa combinação. Logo, a ordem não importa. E o texto está dizendo que a ordem não importa. Então, é uma combinação. Mas eu posso repetir a cor. Se eu quiser, eu posso colocar tudo vermelho. Se eu quiser, eu posso repetir a cor vermelha quantas vezes eu quiser. É uma combinação com repetição por isso. Tem uma fórmula especial que ninguém conhece de combinação com repetição. Eu vou passar a fórmula aqui para você. Vamos resolver primeiro pela fórmula. Depois, por essa dica que eu vou passar. Uma combinação com repetição tem esse formato daqui. Combinação de N mais P menos 1 P a P. Mas você tem que saber o que é o N e o que é o P. Porque decoreba. Decoreba, decoreba, decoreba. Detesto decoreba, por isso eu achei uma outra forma de explicar isso. Mas detesto decoreba. P é o que você quer colocar. Você quer 6 carrinhos. Então, o P são 6 carrinhos. O N é a quantidade disponível de opções que você tem para esses P's. No caso, cores. São 4 cores. Então, o meu N vai ser igual a 4. Então, decoreba, gente. Esse negócio é N mais P menos 1 P a P. Você tem que saber que P é a quantidade de casinhas. E o N é a quantidade de opções em cada casinha. Difícil decorar isso. Vai ser uma combinação de 4 mais 6 menos 1 dá 9. P a P, 6. O negócio é que, além de ele cobrar uma fórmula que quase ninguém conhece, ele te deu a combinação complementar à que está na resposta. Não tem combinação 9, 6 a 6 na resposta. Tem uma combinação 9, 3 a 3. Que é igual. É a mesma coisa. Mas que você teria que ter um certo tipo assim, para lembrar. Lembra, gente. Combinação de 9, 6 a 6 é 9 fatorial sobre 6 fatorial. 9 menos 6 fatorial. Que é 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial. Isso é a mesma coisa que uma combinação de 9, 3 a 3. Que é 9 fatorial sobre 3 fatorial, 9 menos 3 fatorial. Que é 9 fatorial sobre 3 fatorial, 6 fatorial. É a mesma coisa. É uma complementar à outra. Se você não consegue ver imediatamente que é complementar, eu sugiro você dar uma olhada em aulas de análise combinatória. Esse negócio de combinação aqui. Beleza? Então a minha resposta é beleza. Beleza. Ah, para de falar beleza, Humberto. A minha resposta é combinação de 9, 3 a 3. Mas se você não soubesse essa fórmula, e eu acho que pouquíssima gente conhece essa fórmula, você não sabia fazer essa questão. Mas eu vou te dar uma dicasinha aqui de como você poderia ter feito esse negócio. Daria um pouco mais de trabalho, mas daria para você resolver. O que eu sugeriria para você fazer é o seguinte. Criar casinhas e jogar as opções dentro das casinhas. Deixa eu explicar para você o que eu quero dizer com isso. Com esse formato aqui não daria muito certo, porque eu tenho 6 casinhas e só 4 cores. Vamos colocar 4 casinhas, porque são 4 cores, e eu vou ter que jogar os carrinhos em alguma dessas casinhas. Obrigatoriamente, cada carrinho tem que estar em uma casinha, porque eu tenho amarelo, branco, laranja e verde. São as cores. O carrinho tem que ter uma cor. Então, eu tenho 6 carrinhos. 3, 4, 5, 6 carrinhos. E eu tenho que distribuí-los nessas 4 opções. Aqui não daria muito certo eu jogar as cores para os carrinhos, porque eu teria que repetir as cores. Ficaria um pouco mais complicado da gente visualizar. O que vai acontecer? As opções possíveis disso de acontecer. Eu poderia colocar os 6 carrinhos na cor amarela e nenhum nas outras. É uma opção. Eu poderia também fazer o quê? Colocar os 6 carrinhos na cor branca, ou 6 carrinhos na cor laranja, ou 6 carrinhos na cor verde. Então, seja lá o que eu for fazer aqui, eu posso repetir isso 4 vezes. Por quê? 6 em uma, ou 6 em outra, ou 6 em outra, ou 6 em outra. 4 vezes. Mesmíssima coisa eu poderia fazer o quê? 5 carrinhos em um, e um carrinho na outra. Ou, um carrinho aqui. Ou, um carrinho aqui. Então, eu tenho 3 opções de fazer isso, mas eu também iria estar multiplicando por 4, porque eu poderia pegar esses 5 carrinhos e colocar aqui, e distribuir 1, 2, 3, ou distribuir 1, 2, 3, ou distribuir 1, 2, 3. No fundo, eu estou fazendo o quê? Tudo que eu for fazer, eu estou multiplicando por 4, porque são 4 opções de cores. Não são? Então, tudo que eu fizer... Nossa, tudo que eu fazer, que feio. Se eu colocasse 4 aqui, eu iria achar uma certa quantidade, vezes 4, que eu poderia colocar aqui, ou aqui, ou aqui também. Tudo vezes 4. Se você olhar nas alternativas, as opções são combinação de 6, 4 a 4, combinação de 9, 3 a 3, e combinação de 10, 4 a 4. As opções de elevado a, a gente já tinha eliminado, porque a gente sabe que é uma combinação. Agora, a gente sabe que a nossa resposta, no fim, vai ser isso mais isso mais isso mais isso mais isso mais isso. Vai ser uma resposta que tem que ser múltipla de... 4? Porque em todas as minhas opções, eu vou estar multiplicando por 4. A minha resposta tem que ser múltipla de 4 também. Só tem isso daqui, que é múltipla de 4. Se você fizer a combinação, isso daqui não é múltipla de 4, e isso daqui também não é múltipla de 4. Por eliminação, só poderia ter sido essa. Essa questão foi muito difícil. Essa questão, sinceramente, se você não soubesse a formulazinha da combinação com repetição, já era. Isso daqui foi uma coisa que eu consegui pensar, uma forma de você fazer, você poderia somar tudo isso daqui, mas iria te tomar 20 minutos da prova, não seria legal. Mas, sinceramente, essa foi a questão mais difícil da prova, na minha opinião, porque exigia um conhecimento que ninguém tinha. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa dica aqui, você vai falar para os seus colegas, sempre que você falar para os seus colegas, diz o seguinte, eu vi no... faz propaganda para mim, tá? Eu te dou um abraço virtual. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês na questão seguinte. A gente vai falar sobre... Não lembro qual é, mas... a gente vai acabar fazendo todas as matemáticas de qualquer jeito, então, se a moto lá fora deixar... É? Valeu. É isso. Eu vejo vocês na próxima e fui.